De nenhuma forma esse relato tem a intenção de parecer algum tipo de iluminação ou estado superior, mas a ideia dessa descrição que eu vou tentar fazer é muito mais para trazer uma, talvez, algum tipo de esclarecimento sobre o que ocorre durante esse processo que o yoga propõe, no qual nós estamos buscando uma experiência que transcende os nossos sentidos, a nossa mente, e que, na realidade, não deixa de ser um estado ordinário, um estado em que qualquer pessoa pode experimentar, desde que ela tenha discernimento desse processo. Então, eu digo isso porque, na época em que aconteceu, eu buscava, no processo meditativo, e havia aprendido que alguma coisa fora do comum ia acontecer quando eu atingisse a meditação, e que haveria uma explosão e algum tipo de transformação interna, definitiva. E aquilo sempre, hoje em dia, quando eu lembro, sempre atrapalhou justamente o que o yoga e a meditação se propõem a criar. Aquela expectativa se tornava um movimento mental, que desvirtuava a própria experiência. Então, isso aconteceu ao final de um dia que eu estava na beira da praia, e eu lembro que o sol estava se pondo e, num certo momento, eu estava sentado e olhando aqueles instantes que o sol já está por trás de alguma nuvem próxima do horizonte, e ele já não machuca tanto o nosso olhar, então você consegue mergulhar o olhar sobre o sol. E eu enxerguei, então, a partir da visão do sol, o mar, que tinha suas ondas, se movia constantemente, e que produzia um ruído que chegava em mim. E aí eu fui passando o meu olhar pelo mar e vi algumas pessoas, e elas também em constante movimento, algumas dentro e outras fora do mar, caminhando pela areia. E eu fui retornando a percepção para o meu corpo, que percebia todos aqueles sentidos, todas aquelas experiências que aconteciam ao meu redor. E então eu senti que, olhando para aquela imagem, eu era apenas um ponto fixo, apenas uma testemunha de todo aquele processo. Mas conforme eu fui dando um passo para trás, eu percebi que havia um movimento ainda, dentro da minha mente, que havia uma constatação mental, mas que nem mesmo aquilo era eu. Eu também conseguia enxergar aquele movimento da mente, sem que aquilo interferisse ou suprimisse a experiência dos sentidos, mas que, no entanto, todos aqueles movimentos estavam do lado de fora do que eu experimentava naquele momento. E eu lembro que essa imagem, essa experiência me marcou muito. E, apesar de ser muito profunda, ela era num outro sentido extremamente simples. Era um simples testemunhar. E, posteriormente, eu comecei a chamar aquela situação de, para mim mesmo, de realidade. E eu conseguia, em várias outras situações, principalmente, em momentos em que eu tinha um campo mais aberto para olhar, porque eu estava olhando uma paisagem, eu soltava o ar e dizia para mim mesmo, agora eu vou ver a realidade. Então, eu me estabelecia como esse ponto estável, quieto, dentro de mim mesmo. E enxergava o movimento do mundo do lado de fora. E enxergava percepções que meus sentidos captavam. E movimentos da mente. E contemplava tudo aquilo por algum tempo. Às vezes, um tempo mais curto. Às vezes, um tempo mais longo. E, posteriormente, no processo de meditar, na prática formal da meditação, eu acabei encontrando o mesmo resultado. quando eu fui compreendendo melhor o que era a meditação, eu acabei experimentando também esse resultado no exercício. No momento em que eu estava praticando yoga, fazendo o exercício da meditação. e isso nada mais nada mais é do que a prova de que o que você busca, almeja, e num certo sentido constrói através da prática do yoga, invariavelmente acaba permeando também a sua experiência rotineira do mundo. e se não for dessa forma, o yoga, num certo sentido, não se encaixa no tipo de vida que a gente, hoje em dia, tem. A gente não está mais... Nós não nos isolamos dentro de uma caverna ou uma floresta e passamos o resto dos nossos dias lá como fazem esses sadhus, esses retirantes da Índia. até os dias de hoje. E, ao mesmo tempo, não é um estado de iluminação, não é uma experiência mística, não é uma explosão, você não vira outra pessoa, é apenas um estado que lhe traz percepção e uma enorme quietude, uma enorme paz. No fim das contas, a meditação poderia ser apenas não fazer nada. Quando você tenta não fazer nada, você percebe que não é um exercício tão simples, mas que, ao fazer nada, a única coisa que você encontra é a paz. meditar não tem nada de mirabolante, é a coisa mais simples que existe. Eu espero que de alguma forma esse relato possa contribuir na sua busca por esse estado interno que todo ser humano não só almeja, mas merece experimentar, mesmo que, tal como eu, por breves instantes em situações distintas. Tchau. Tchau.